Música No Autografando dessa semana, o bate-papo é com a artista visual e fotógrafa Juliana Cupini, que está lançando o livro Amazônia em Pessoa, um registro com fotos e poemas do tempo que a artista passou na Amazônia. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Deia. Bem-vinda, Autografando. Obrigada por essa entrevista, por esse momento conosco. E eu vou pedir aí para a gente iniciar o programa com o teaser do livro da Juliana. Vamos lá? Música Não! Ei, ela nem falou tudo isso! Vamos lá, quem não dera a mão, não adianta! Felicidade. Acho que é poder acontecer. E ser feliz. Oi, Chico. Música Estamos numa comunidade chamada Cavocal e eu estou hospedada no sítio Escondido, que é aqui do ladinho. É uma folha? Não. É uma batatinha. É uma batata. Minha filha, agora ficou morta senhora. Minha família, meus filhos, meu amigo. O final de São Antônio, o de Dona Olívia, que manda ela ir trabalhar para lá. Sim, para nós, a fronteira não tem nisso. Sou corixo. Como que tu te define como índio? Como que tu te define como índio? Como que furta essa? Tem alguém que teria a paciência de ficar meia hora com ele todos os dias para ajudar no português dele. Olha, o celular tocando. Alô. Dá um monte aqui para receber e fazer esse pectona com o espelho. O que é inimigo? O que é inimigo? O que é inimigo ali? O que é inimigo? O que é inimigo ali? O espírito da gente, o índio, se comunica com a natureza. A felicidade é o lugar. Esse lugar. Ela chama-se Dilara. Dilara, por favor, se apresentar. Estamos voltando da aula. Dilara, por favor, se apresentar. Dilara, por favor, se apresentar. Olhem a natureza. Estou colocando minhas vistas perto, gente. E as pessoas estão paralisadas. As pessoas são reales. A natureza é real. A natureza é real. A natureza é real. Qualquer coisa que você aprendeu, uma frase. Eu fui muito bem recebida nessa família. Sou muito agradecida por vocês todos. Só lhe ela dizer que vai embora, eu começo a chorar. Juliana, eu te agradeço muito pela oportunidade. E gostaria que você também tivesse muita felicidade em chegar à minha idade. Obrigado. 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 E aí